e aí tu é doido doido velho maior que eu já vi o rapaz aí cortou o peneirão todo doido e falar tá doido Deus do céu essa duas aí daquilo as duas a ave maria ó arrancou a boca da bicha ali ó escutou fazendo barulho cara aí da tu vira arrancou a boca da tu vira baixa que eu peguei ela e cuidado hein aí você puxando essa aqui na minha perna de arrancada aí tá cheio de peixe na boca dela a cabeça do peixe lá arrancou a boca da tu vira aqui ó ó lá ó lá tá vomita limpo bocô aqui também galera olha isso o tamanho dessas piranha doido e vai e pegar a babona aqui tá batendo aqui e olha o meu Deus do céu é hoje em e sobe o pé hum hum piranhada bruta nós nem pelo teste do matinho aquelas piranhonas em ó é que ela ia ser pão toco ó E aí 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 o senhor tá mais da raíra doido que susto caramba ó só a bicha é grossa não é grande não é grande não é grossa e o saco e o saco tá indo embora essa piranha soltar ela é soltar né nativa pegar uma piranha aqui para dar uma bola limpado no rio olha o saco olha o tamanho do Cambute rapaz só tá dando ó de luva mais gostoso e esse gigante ó esse é bitela hein galera olha o saco onde já vai tá doido tamanho do Cambute e o grumatã rapaz o cascudo cascudo aí pessoal hoje tá dando uns peixinhos aqui diferente né olha o cascudo grumatã mais cascudo ó limpar o lago é ela hein mas quem fica no lago é raridade eu disse que ficou uma a senhora já apoia tudo agora levanta Oi falei que que é filápia escutei bater e aí é bonito hein é que não vai não aí eu acho é macho macho aí olha galera solta né solta não é rasa levanta entra, passou por baixo, não tá aí dentro, levanta olha aí, duas velho falamos juntos eu meti a mão nela, aí foi pra dentro essa aqui que tá com ovo deixa eu ver ou essa aqui? tá não tá não, duas machos dá pra pegar agora com a luvinha ó Gonçalves variedade uma luvinha pra gente lá vai lá eita Jair o que você mostra? filmar ela aí minha cama já virou só água de nós pessoal nós vamos fazer o frito agora das piranhas lá na lagoa acompanha aí hein quatro piranhas brutas, duas pra cada você tá ficando doido rapaz nós vamos fazer o porquinho da piranha essa última aí foi de gigante, tá aqui no saco acompanha o vídeo hein pessoal, como prometido porquinho de piranha hein cortar aqui o lombinho ó pra puxar o couro pegar o contrário a carne vem junto olha lá aí é só puxar aqui a carne tá molinha tá bom finalizinha aí ó corpinho 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 da piranha pessoal, olha o buraco que eu achei aqui ó a frigideira nem ficou em cima do fogo mais não olha lá o cachorro o cachorro certinho ó ia era vou pegar água aqui na lagoa mesmo ó você quer que eu boto trigo lá na tampa? ó é isso aí tem alguém te ligando e agora vai ó eita menino olha o foco não deixei encender não nem ferrou já peguei ele aqui rapaz não tô tendo nenhum garfo não é eu acho que não tem né não liga um jeito ô menino rapaz só essa aí aí já já dá um rapaz ficou a mesa né já pra esfriar pra nós comer isso aí ó que sorra olha só rapaz que bonito e aí bom? pessoal comprometido o frito foi aí ó fizemos o frito depois da pescaria de peneirão eu espero que tenham gostado eu gostei muito eu gosto gostei e gosto fique com Deus e até o próximo vídeo pessoal ó piranha bruta tomar um refri agora geladinho aqui um Yuan Orang Orang um um assim orang ou um a